Continuando a nossa conversa a respeito da abertura de empresas, eu gostaria agora de falar com vocês a respeito do contrato social. O contrato social é um documento que tem por objetivo regular as relações entre os sócios daquela empresa que está sendo criada. É um contrato que todos os sócios assinam, no qual eles definem as condições como aquela sociedade vai funcionar. Por exemplo, é no contrato social que nós definimos a denominação social da empresa, que nós definimos quem são os sócios dessa empresa, que nós definimos o endereço onde essa empresa exercerá suas atividades. É também neste contrato social que ficam definidas as atividades que a empresa vai explorar, a forma como cada sócio participa do capital social, ou seja, quantos por cento de capital cada um tem. Também é definido no contrato social quem é ou quem serão os administradores dessa empresa. E o contrato social define também outras regras gerais que vão servir para conduzir a empresa, como, por exemplo, como funcionam as deliberações sociais. Deliberações sociais, na verdade, são as decisões que os sócios tomam para que os administradores executem. Nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada, as deliberações sociais, de acordo com o Código Civil de 2003, são tomadas por sócios que representam 75% ou mais do capital social. Portanto, ao contrário das sociedades anônimas, nas sociedades limitadas não basta ter 50% mais uma cota. Nas sociedades limitadas, as deliberações sociais são tomadas por 75% do capital social. Deixa eu dar um exemplo. Imagine que hoje você abra a sua empresa com seus sócios com sede na Avenida Baruel 246. Quando você quiser mudar a empresa de endereço, isso se faz através de uma deliberação social. Em outras palavras, são os sócios que vão decidir mudar a empresa de endereço. Para que você possa mudar a empresa de endereço, é preciso que 75% ou mais dos sócios que detêm capital social, dos detentores de cotas, concordem com a mudança de endereço. O contrato social, além desta questão das deliberações sociais, também vai definir outras regras, como por exemplo, o que acontece caso um dos sócios queira deixar a sociedade, o que acontece em situações nas quais um dos sócios, pessoa física, venha a falecer, ou uma das sócias, pessoa jurídica, venha a deixar de existir, e outras regras societárias. O que nós vamos fazer para você é, a partir das informações sobre as quais nós já estamos conversando, nome, endereço, atividade, sócios, capital social, administradores, preparar um contrato social que reflita tudo isso que você nos contou, e submeter esse contrato à sua análise e à análise dos demais sócios. É recomendável, embora não seja indispensável, mas é recomendável que você pegue este contrato social e vá se consultar com o advogado de sua confiança. Nós temos como objetivo cuidar da constituição da empresa. Você tem um objetivo como sócio da empresa, seu sócio tem outro objetivo. Necessariamente, esses objetivos não são conflitantes, mas pode ser que o contrato social, que nós vamos fazer pensando na constituição da empresa, não reflita todos os seus interesses, particulares e peculiares. Se você procurar um advogado com esse contrato social e contar para ele o que você espera da empresa, ele vai poder lhe assegurar que aquilo que você espera será possível da maneira como o contrato social foi redigido. Outra questão importante é que existem algumas combinações entre os sócios que normalmente não são tratadas no contrato social. São combinações de cunho muito particular da gestão da empresa ou do acordo societário que não são colocadas no contrato social para não torná-las públicas. Quando nós redigimos o contrato social e registramos esse contrato social, ele passa a ser um documento que a sua empresa vai ter que apresentar a clientes, fornecedores, instituições financeiras, que terão acesso a tudo que está escrito ali. Por exemplo, não é comum que você defina qual será a remuneração dos administradores, ou seja, quantos administradores vão ganhar no contrato social, porque se você fizer isso, você vai tornar exposta essa informação. Dependendo destes acordos que você tem com seus sócios e que o bom senso eventualmente recomende não colocar no contrato social, pode ser necessário fazer um acordo de cotistas, que é um documento particular e à parte, para regulamentar essas questões que nós não queremos que sejam públicas. Mas na maioria das vezes, o contrato social é suficiente para regular a relação social, ou seja, a relação entre os sócios. Nós vamos continuar falando sobre esse tema de abertura de empresas. Legenda Adriana Zanotto